Eu me lembro que nessa época a gente ia muito aqui de Campinas pra Goiânia de carro, porque minha mãe é de lá. E a gente parava... Ah, você é de Goiânia? É de Goiânia, é. Minas, Goiânia. Eu gosto de Goiânia. E aí a gente ia parando no posto de gasolina e vendia muita cassete. Sim! E tinha muito esse tal de Bruno e Marrone. E aí eu me lembro que até a primeira fita que eu comprei deles foi daquela capa branca e vermelha que tinha acorrentado em você. E eu falei, pô, é o cara que vai no Marcelo Costa. É. E a gente comprou por isso. E aí eu queria que você contasse essa história. Então, eu acho que eu fui divulgar um disco lá em Goiânia. Não sei o que eu fui fazer em Goiânia. Não me lembro bem. Também é muita coisa. E falaram pra mim assim, ó. Eu quero que você assista. Tem um forró aqui. Nós vamos lá à noite. Você vai escutar uma dupla que se chama Bruno e Marrone. Eu falei, vamos lá. E eu fui. Olha o que eles faziam de tão sucesso. Eles cantavam numa casa à meia-noite. Às duas horas numa outra casa. Às quatro horas da manhã na outra casa. Então... E aquele pessoal que tava ali ia tudo pra outra casa. Era pra ver eles mesmo, né? E eu gostei também da irmã... Não, não, não gostei da irmã. Gostei da voz da irmã dele. Ana Paula. Muito. Canta muito. Aí eu peguei, eu convidei eles pra mim fazer o programa. Com essa música aí. Eu dormi na praça. Eu dormi na praça. Tchau.